A Elemental Spike, né? Eu sou um cara que eu tô aí jogando o Tibia agora só pela diversão mesmo, então... Vamos ver se eu consigo pegar a Elemental Spike. Se eu conseguir, vai ser um sucesso. Se não... Aí... Tomara, tomara... Oh! Holy Sh**, baby! Olha o boss! Olha o drop! Olha o drop! Chama-se de felicidade. Elemental Spike! Elemental Spike! Eu tô... Eu tô tremendo. Caralho! Amor! Amor! Caralho! Elemental Spike! Subscrever, peixe! Elemental Spike, caralho! Cê é louco! Obrigado, meu Deus, porra! Vai se fuder, caralho! Eu sou foda, velho! A primeira Elemental Spike de Renobel é minha! Porra, vai tomar no seu... Rapaz! Moedas! Aqui você tem uma gama de opções para a sua diversão e comunidade. Conheça nossos diversos produtos digitais. Pensou em Tibia Coins? Pensou em Moedas? Tibia Blackjack. Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Crash game. High low. Sports bet. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Transcrição e Legendas por Quintena Coins Que burro, dá zero pra ele. No, I'm fucking retarded, man. Oh, curva. Ha, ha. Taki zjebany z łapą. Arien, pode. Curva. Ja pierdole. No, to ja padłem. Eee. Taki zjebany z łapą. Eu vou amarrar Ai Amei Não vou te abrir Não acredito que eu estava mutado Se ele não acorda agora, ele acorda mais nunca Não, não, ele acorda agora, ele acorda mais nunca Não, 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 não pode ser Inscreva-se Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.